Mas ninguém falou da dona da Avon lá, né? Presidente, o que você achou da entrevista do Mandete no Fantástico? Eu não assisto a Globo Eu não vou perder tempo de uma vida assistindo a TV Globo agora Aquela história conhecida Presidente, sou bispo da Igreja Fonte da Vida A pedido do apóstolo temos que ir para orar pelo senhor Ter um mandato abençoado Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha E que fecha e ninguém abre Nós queremos profetizar que as portas estão abertas para ti Para governar esse país com decência e com moralidade Que Deus te abençoe Senhor, nós oramos pelo Jair Bolsonaro Declaramos... ...a boa aí acontecendo O pessoal preocupado com esse vírus chinês aí, né? Mas ninguém falou da dona da Avon lá, né? Presidente, o que você achou da entrevista do Mandete no Fantástico? Eu não assisto a Globo Eu não vou perder tempo de uma vida assistindo a TV Globo agora Aquela história conhecida Presidente, sou bispo da Igreja Fonte da Vida A pedido do apóstolo temos que ir para orar pelo senhor Ter um mandato abençoado A Bíblia de Apocalipse diz que ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha E que fecha e ninguém abre Nós queremos profetizar que as portas estão abertas para ti Para governar esse país com decência e com moralidade Que Deus te abençoe Senhor, nós oramos pelo Jair Bolsonaro Declaramos a proteção, a bênção Que a graça do senhor o conduz em vitória Em nome de Jesus Deus te abençoe, presidente A gente está aqui na luta Estamos juntos sempre, presidente A vida te apoia, presidente Obrigado 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 Obrigado